Você me conquistou, apenas um sorriso Você do meu lado é tudo que eu preciso Sentir o teu pez molhar, sentir o calor Teus braços, quero você do meu lado enquanto existir Será que amar é pecado? Será que tá tudo acabado? Não me deixei Você me conquistou, me fez louco de amor Você me ensinou, a ser que eu sou Você me conquistou, me fez louco de amor Você me ensinou, a ser que eu sou Você me conquistou, apenas um sorriso Você do meu lado é tudo que eu preciso